Meu deus, que medo! Soledrem! Galera! K L L A Galera? Galera! Q A L 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